Natan, boa noite, pessoal. Cassiano Fera nas análises, muito obrigado. Cara, boa noite para você, super educado. Cassiano, vejo que tem muito poucos institucionais na Nelgrid. Será esse um ponto da tão lenta recuperação de valor? Pode ser, pode ser, porque... E aí, recuperação de valor, você está falando especificamente do preço do ativo. Mas pode ser, pode ser, porque se você não tem uma demanda mais consolidada jorrando o capital ali para dentro, de fato, você tem claramente um descasamento demanda e oferta no curto prazo que acaba depreciando o preço. Me incomoda? Acho que é relevante? Acho que é zero relevante, pouco me importa. Mas que pode ser isso? Pode. A falta de visibilidade do ativo, às vezes, é o que faz o preço depreciar. Institucionais, geralmente, investidores institucionais, geralmente têm disponibilidade maior de capital para uma operação como a Nelgrid, que é de menor porte. Uma injeção dessa um pouco mais agressiva, de um percentual pequeno de um capital desse, já faria toda uma diferença, já daria uma subida agressiva no preço. Em geral, esse tipo de fundo, de instituição, tende a não investir em ativo de menor porte como a Nelgrid. Por quê? Porque, justamente, para eles faz uma diferença pequena no portfólio como um todo, e são ativos que têm uma volatilidade consideramente maior. Pode ser que sim, mas, para mim, altera zero na análise, na lógica do racional ali da ativo como um todo.